Fala galera, beleza? A gente fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente está aqui para trazer um jogo muito top, então não esquece de deixar o seu like nesse vídeo Se inscrever aqui no canal que não for inscrito e ativar as notificações que é muito importante, beleza? Porque gente, no vídeo de hoje galera, é o seguinte Também, opa, quase que me esqueçam, não se esquece de me seguir no Instagram O meu Instagram é VitorGabrielYT, então me segue lá E também vamos lá galera, porque é o seguinte Hoje estou aqui para trazer um jogo muito top Que tipo assim galera, é um jogo que cara, é... que eu baixei ontem, tá ligado? E se eu lembrar, eu estou deixando o nome do jogo aqui, beleza? Me passando aqui na tela, porque eu esqueci o nome do jogo Então, o jogo galera, é muito legal, então eu vou apertar aqui para jogar É um jogo de moto galera, basicamente, beleza? Vocês vão ver do que eu estou falando Olha isso galera, como é que é o jogo, beleza? Se liga galera, é um jogo muito top, beleza? Só que detalhe galera, ele não tem primeira pessoa, beleza? No personagem, o personagem só fica invisível, que nem um ponto aqui, né? Então tipo assim galera, é muito legal, beleza? Aqui dá para você dar um 360 e tal, né? Então tipo assim, aqui você pode deixar visível, né? E tal, então galera, vamos lá pegar aqui Aqui galera, tipo aqui, tem meio que um mod, beleza? Tem um mod aqui, tipo, tá vendo no cantinho essa moto? Motos aqui, então você clica nele, você vai embaixo Aqui vai ter todas as motos que você vai selecionar Tipo, moto 3 Você seleciona o moto 3 E aqui ele já vai para uma moto, beleza? Tá vendo galera? Aqui você aperta para sair, aqui você sai para não ficar na tela E aqui você entra na moto, gente E aqui tem os comandos do jogo Lembrando, você sempre deixa o link do jogo aqui na descrição, beleza? Para vocês acessarem o jogo Para vocês conferirem o jogo, beleza? Para vocês jogarem Galera, é um jogo muito legal Eu estou até pensando em trazer vida real de motovlog aqui Mas aqui não tem primeira pessoa, né? Então, e também sem contar com uma pequenininha, galera É menor do que o do motovlog O motovlog é mais grande, né? Eu não sei porquê, mas é o mais grande Só que galera, o jogo não trava nada, rapaziada Vocês podem ver o que eu estou gravando aqui, ó Não está travando nada, mano Tipo, travar é um pouquinho trava, né? Mas quando você não está gravando, não trava Ele não possui oficinas para personalizar, né? E tal Mas galera, é um jogo muito legal, né? Mano, eu curti muito o gráfico da Titãzinha, né? E tal O gráfico dele é tipo, muito legal, né? Eu não vou criticar o criador do jogo, né? Porque, mano Porque vai que, né? Mano, não acontece alguma coisa, né? E tal Porque, mano, eu nunca, tipo Às vezes você pode ter que criticar o jogo, né? Mas galera, nunca critica o jogo Beleza? Porque senão você pode tomar até uma patada do criador do jogo, mano Tipo, falar Faz melhor então, né? E tal Tipo, velho É um bagulho muito bizarro Mas vamos spawnar outra moto aqui, galera Eu sei que tem uma moto Que moleque Berra demais, mano Vamos pegar a moto 1 aqui, ó Aqui é uma XRE Beleza, galera? Vamos sair aqui da moto É uma XRE Mano, acho que é uma XRE Não é uma XRE No painel parece Mas não é Eu não sei que moto que é essa Beleza? Eu sei que ele tá berrando demais, mano Então tem essa moto aqui Tem várias motos, galera Sério, tem várias motos Mano, tipo Tem muita moto, mano Já deu 3 minutos de vídeo Tem a moto 3 Não, já é a titãzinha Vamos pegar a moto 2 Moto 2 é o XJ Então Só que, galera Essa XJ aqui Tem um porém Ela tem a frente Ela tem tudo Mas só não tem o painel, mano O que eu achei ruim, mano É que não tem o painel, galera Eu não sei porquê Beleza Mas, mano Tipo, o jogo é bem legal Ali no cantinho Parece que o cara tá acelerando, velho Olha que legal Agora me passa uma moto aqui, né Beleza Ele Algumas pessoas estavam lá reclamando, né Que podia ter Ter oficina e tal Mas, galera Não tem oficina, gente Infelizmente, não tem oficina É Então, mano É isso aí Então, vou fazer Olha, essa moto aqui Que berra, galera Olha isso Olha essa moto, galera Berra demais, galera Olha isso Então, vou fazer o seguinte, galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se eu abdure esse vídeo Pra me mostrar pra vocês o jogo Beleza Então, é isso aí Finalizando o vídeo Se você gostou Já deixa o like Se inscreve no canal Quem não for inscrito Ativa as notificações E fica ligado Todos os dias aqui no canal Beleza Então, é isso aí Um forte abraço E é nóis Valeu Falou E Tchau